A seleção brasileira não repetiu contra a Colômbia o belo futebol que se viu na partida anterior contra o Paraguai. Só empatou, fez o primeiro gol, sofreu o empate ainda no primeiro tempo e agora é a segunda do grupo. A Colômbia merecidamente já era a favorita e vai jogar como primeira colocada. Para o Brasil, vai enfrentar o Uruguai? É uma situação mais difícil, os uruguaios estão mais entrosados, estão jogando futebol mais bonito. No entanto, é aquela história que a ganhar tem que ganhar de qualquer um que chegar pela frente. Falta, no entanto, mais coordenação do meio campo, mais impetuosidade do ataque e a defesa tem que tomar seus cuidados.